A maioria dos núcleos, se for, esse lugar parece... Detronásico... A maioria dos núcleos, se for, esse lugar parece... A maioria dos núcleos, se for, esse lugar parece... A maioria dos núcleos, se for, esse lugar parece... A maioria dos núcleos, se for, esse lugar parece... A maioria dos núcleos, se for, esse lugar parece... A maioria dos núcleos, se for, esse lugar parece... A maioria dos núcleos, se for, esse lugar parece... A maioria dos núcleos, se for, esse lugar parece... A maioria dos núcleos... A maioria dos núcleos... A maioria dos núcleos... A maioria dos núcleos...